Um caso que mostra agora a coragem de uma mulher E nós temos que ter mulheres corajosas mesmo neste país de tantos homens covardes Eu vou mostrar agora a coragem de uma mulher que não se sentiu intimidada e colocou o ex-companheiro na prisão O homem havia abusado da filha dela de apenas 12 anos, ele abusa da enteada Quando a ex-companheira fica sabendo, ele foge Quando a mulher dele, ela não era ex-companheira, ela era a mulher dele Quando ela descobre, ele foge Dias depois, ele pega o telefone e liga para ela ameaçando Caso ela falasse alguma coisa para a polícia, ele iria se vingar Ela falou, então vem, porque eu vou falar Ela não pensou duas vezes Procurou a delegacia e denunciou este abusador Roda a reportagem, balança! A mãe contou que estava no trabalho quando recebeu a notícia De que a filha de 12 anos tinha sido abusada pelo padrasto, companheiro dela na época, dentro de casa Ele sempre chamava a minha atenção por causa dos shorts, das miniblusas que minha menina usava E eu entendi aquilo ali como um cuidado de pai, porque ele tem filho, né? Eu jamais imaginei que ele fosse capaz de fazer o que ele fez Todos os exames foram feitos e foi constatado o abuso Ela disse que o homem fugiu Mas continuou ameaçando matar as duas Caso elas denunciassem o crime A mulher não se intimidou Procurou a delegacia e fez nova denúncia contra o ex-companheiro Ele acabou com a minha filha Ele acabou com o psicológico Ele acabou com o psicológico da minha filha Por causa das ameaças Ela teve que mudar de casa oito vezes Só este ano Segundo a polícia civil, o homem de 30 anos foi preso na porta da casa Onde ele estava morando com a nova companheira que inclusive está grávida dele No bairro Laranjeiras, aqui em Betim De acordo com a delegada, o homem já foi condenado por homicídio Cumpriu 12 anos e estava em liberdade condicional Com muito receio do investigado que já tinha matado um senhor deficiente Com cerca de 40 facadas no ano de 2011 Desta vez, o homem foi preso por ameaça e estupro de vulnerável Em determinado momento, a menina pegou a faca Atingiu o rosto do padrasto Mas ele somente soltou depois da finalização do ato sexual Na verdade, eu não tenho ódio Eu não tenho nada Eu só quero justiça Eu só quero justiça